Ele está caindo direto toda hora de cair Eu vi o jogo com a roda Você está perdendo a terra Tem esse negócio aqui, nem fez compreensão de chamar né Esse helicóptero aqui ó Calma aí, vamos embora Calma e vamos embora Calma Vamos ficar aqui Calma Beleza, vamos entrar lá na parte Calma 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 Ben E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.